Vamos com mais informação, olha, o uso do app da Energiza cresceu 43% no primeiro trimestre. Porto Velho é um município rondoniense com maior adesão à tecnologia digital em relação à população. Com mais de 9 milhões de acessos no primeiro trimestre de 2022, o aplicativo Energiza On já é o canal escolhido por quase metade dos clientes para interagir com a distribuidora de energia que atua em 11 estados do país. A forma para medir a eficácia dessa utilização é a frequência de uso do aplicativo. Em média, cada cliente utiliza três funcionalidades por contato. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraíba são os estados que mais utilizam o app. Em Rondônia, o número de interações já ultrapassa as 570 mil, isso só no primeiro trimestre. E Porto Velho é a cidade rondoniense que mais aderiu à tecnologia. Nosso cliente percebe a facilidade na hora de utilizar os canais digitais que também conta com a possibilidade de acesso via WhatsApp pelo Giza. As funções mais acessadas são consultas de fatura, segunda via de conta e andamento de solicitação. Juntas, elas representam 92% das interações do aplicativo. Música Música Música